É isso aí pessoal, segunda-feira 19 de janeiro de 2015, Santos, Concha Acústica, olha só, no canal 3, agora em Vidraçaro, a Concha Acústica, para evitar o ruído, o som, a propagação do som, para além aqui desta área, para os prédios, então parece que logo logo já vou inaugurar, né, porque já temos aqui, abrir esse pedaço, para a gente já ter uma ideia, né, de como é que vai ser, é isso aí pessoal, ciclovia de Santos, a voltinha aqui hoje, vamos tentar entrar aqui no, vamos entrar, lógico que agora dá, né, vamos lá, aí pessoal, ciclovia de Santos, praia do Gonzaga e uma tarde bem legal, já comecinho de noite, né, e hoje 19 de janeiro de 2015, 19 de janeiro, dia do aniversário de Praia Grande, da emancipação política de Praia Grande, porque até 1967, Praia Grande era um bairro, um distrito pertencente a São Vicente, então, no dia 19 de janeiro de 1967, Praia Grande ganhou a sua emancipação política e virou município de Praia Grande, então, é uma data, aliás, das cidades da Baixada, por exemplo, hoje, semana passada, dia 15 foi dia do Guarujá, dia de Santo Amaro, padroeiro do Guarujá, dia 15 de janeiro, aniversário da cidade, hoje é Praia Grande, dia 22 é a vez de São Vicente e dia 26 é dia do aniversário de Santos, então, são dias assim que a gente tem dedicados às cidades da Baixada, então, vou entrar aqui na Avenida na Costa, vou dar uma voltinha pela gloriosa Praça da Independência, vamos ver que o é isso aí, passeando um pouquinho por Santos, vamos ver que aqui não tem carro, vamos passar, né? é isso aí, passeando um pouquinho por Santos, e bike, e essa aqui é a bike Santos, né? aquela bike pública, que deveria ter mais pontos na cidade Arque Balneário, Shopping, estressida, CA, vamos respeitar aqui a faixa dos pedestres Esse outro dia eu passei sem querer Estava distraído Passei assim e me xingaram muito Então agora Não custa nada, né? Estou passeando Eu estou curtindo o passeio Não custa nada dar uma paradinha Até uma cortesia, né? Receber um muito obrigado Aquele comprimento E aqui é a gloriosa Praça da Independência No Gonzaga Vamos, pode passar, mas vai ver Vamos lá Aqui, teoricamente, é para entrar desse lado, né? É isso aí, verão em Santos Temperaturas altas Não é nenhuma novidade, né? Porque Santos sempre foi calor E... A gente vai se virando, né? Santos A gente tem oportunidades aí Vamos ver aqui a Praça da Independência Olha só Monumento aos irmãos Andrada Patriarca da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva Esse aqui é um Grande cartão postal da cidade de Santos A Praça da Independência E... É isso aí, Santos Com bastante ciclovias Sistema de bike pública também é legal Claro que a gente sempre quer mais, né? Eu gostaria que tivessem mais bicicletas Mais estações Do bike Santos Espalhadas Por mais lugares Por exemplo A Praia com a Avenida Conselheoneros Deveria ter um Ali também Onde tem a Ponte do Sapo Deveria ter outra estação Quem sabe, né? Vamos ver E cada vez mais as pessoas estão usando O bike Santos Então é algo que As pessoas estão correspondendo bastante Ao uso Incentivando, né? Então Eu acho isso muito legal Muito importante A Avenida Ana Costa Uma das principais de Santos E que tem o Trollibus Circulando Uma das poucas cidades do Brasil Onde tem Trollibus Santos é uma delas Trollibus O ônibus elétrico Não sei se nessa hora A gente vai ver algum Trollibus Mas Seria muito legal Olha que legal Os jardins aqui Do canteiro central Dando um aspecto bem Bem bonito aqui A Avenida Ana Costa Cruzamento com a rua Tolentino Filgueiras Onde tem muitos lugares legais Restaurantes Em pleno Gonzaga Vamos lá As vezes tem um pessoal que come Na ciclovia Aqui realmente Aqui o Cine Rock São os mais antigos Do Brasil E é um Cine Um Cine Multiplex De rua Então é um cinema São vários cinemas Geralmente esses cinemas Multiplex São em shoppings E este aqui Ele fica na Avenida Ah e aqui Vai inaugurar Aquela rede do Habibus De Massas Ragazzo Aqui na Avenida Ana Costa Estão preparando a loja Isso aí Quem gosta daquela Bela macarronada Uma coisa que vai inaugurar Em Santos Em breve Aliás Falaram que vai inaugurar Agora esses dias É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Aqui é a Unimed Onde as pessoas Pegam autorização Para os exames Esse aqui é um posto de Piranga Tem uma loja ANTN bem grandona Enfim Um pequeno passeio A direita Temos o Hospital Infantil do Gonzaga Um hospital bem antigo Voltado para as crianças Lá na frente Aqui é um caminhão de resgate Aconteceu alguma coisa aí Mas ali adiante Temos o Hospital Infantil do Gonzaga É isso aí pessoal 19 de janeiro de 2015 Registrando aqui Avenida Ana Costa Com luzes Nas suas palmeiras interiais Que é uma grande característica Da avenida As palmeiras interiais Que foram colocadas Plantadas Desde Da época Da própria criação Da avenida Ana Costa Quem diria Quem criou A avenida Que ia ter uma ciclovia Aqui do lado Ia ter tantos prédios Tantos carros Há mais de 100 anos E aqui O famoso Colégio São José Um colégio bem tradicional Da cidade de Santos Que é uma escola Que inicialmente era só Para meninas E aqui vamos chegando Na avenida Francisco do Infério Onde Vai passar o VLT O veículo leve sobre trilhos O qual a gente está mostrando bastante Aqui no canal E no blog E onde vai haver O cruzamento da linha Da rede aérea do Trollibus Com o VLT Com dois veículos elétricos De transporte Coletivo Que vão estar aí Juntos Aqui as obras Do VLT Ok? É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Uma pedalada aqui E eu fico por aqui Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço